Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Viltful Joe. E bom, se vocês já perceberam, isso daqui vai ser um pouco diferente agora. Essa série está saindo por um caminho não muito diferente, mas agora serão dois vídeos por dia enquanto tiveram um episódio de Viltful Joe. Exato, se vocês não perdem um dia esperando Persona e recebem Viltful Joe, porque eu sei que essa série não está fazendo o maior sucesso de todos, então eu pensei. Bom, eu quero terminar ela o mais rápido possível para poder focar apenas em Persona. Então, como eu vou fazer isso, Viltful Joe dá para ser zerado literalmente em meia hora. Porém, se você for um noob que nem eu, você vai ter que levar um pouquinho mais de tempo e quebrar a sua cabeça para isso. O que eu estou fazendo aqui é, eu já joguei nesse mapa antes, eu só estou rejogando nele para poder gravar e não quebrar a minha cabeça, perder tempo durante o vídeo pensando no que eu tenho que fazer. Eu vou direto ao ponto aqui, assim torna as coisas um pouco mais práticas, eu termino a série o quanto antes. Mas, elimino um pouco do meu trabalho e ainda assim satisfaço todos que ainda querem assistir Viltful Joe. A propósito, se vocês querem assistir Viltful Joe, vocês são maravilhosos. Enfim, agora só preciso pegar esse diamante azul e colocar ali naquela porta que nós iremos passar daqui. Na verdade, para perceber que eu podia zerar esse jogo em meia hora, eu vi um speedrunner jogando esse jogo e ele zerou em 33 minutos Viltful Joe. É claro que ele tinha técnicas ultra avançadas, ele sabia de todos os macetes e tudo mais, todos os... Por exemplo, aqui o que eu preciso fazer é isso aqui. Então, magicamente, exatamente, eu estaria quebrando a minha cabeça se eu não tivesse visto esse speedrunner jogar porque eu não me lembro de como eu jogava esse jogo, fazia muito tempo. E agora que tem esse atalho que eu também vi com ele... Droga, eu tenho que quebrar isso aqui antes, eu sou burro, calma. Eu não sou o speedrunner, desculpa. Agora, tem esse atalho aqui que eu não sei se eu vou conseguir. Ele é muito perfect timing. Se eu errar esse daqui, eu não consigo de jeito nenhum. Eu vou ter que lutar contra aqueles carinhas, não é? Eu já me esqueci o nome deles, eles são da Geral, mas eu me esqueci o nome deles na série. Enfim, é, não vai dar. Calma, só mais uma vez. Eu prometo, será que eu consigo... Não, foda-se, foi muito quase. Enfim, vou lutar contra vocês agora, cara, é o único jeito. Eu não sou o speedrunner, me desculpem. Mas não só isso de estarem um pouco mais de um jeito dinâmico, levando os episódios de um jeito mais dinâmico. Eles serão um pouco mais curtos, porém, mais direto ao ponto. Essa é a minha intenção com essa série. Eu quero ser direto ao ponto, porque tem muitas partes repetitivas. E o que eu farei com elas será simplesmente cortar. Então se eu ver que alguma parte tá ficando repetitiva, eu irei cortar e apenas ir direto ao boss ou sei lá o quê. Não que eu ache que nesse vídeo em si vai ter alguma parte repetitiva. Se tiver, eu vou cortar, eu não me lembro bem desse estágio. Mas, fuck, droga, eu virei o Joezinho. Mesmo assim, uou, eu dei uma coça nesse cara agora. Eu acabei de desviar da espada dele como o Joezinho. Coisa que eu não consigo fazer com o Joe normal. O Viltful Joe. Ai, caraca, olha só pra isso. Boa. Bom golpe. Boa rasteira. Eu não sabia da rasteira até um tempo atrás, quando eu acidentalmente dei rasteira na end. Enfim. Eu não sei por que eu tô falando isso. Vocês nem devem estar entendendo o que eu tô falando. Esse... Esses livros me ajudaram um pouquinho agora. Quer dizer, ele é um atalho para os noobs. Então, eu acho que eu posso ficar com isso. Oh, what the fuck. Eu tenho que... Eu tenho que cair aqui. Aquele cara tá tremendo. O que foi isso? Vocês viram aquilo? Ok, calma. Eu só tenho que quebrar esse chão. Ah, por favor. Eu não acredito que ele me empurrou. Pera, eu caí em cima do chão. Como que... Fuck, eu não tô tendo sucesso com isso. Calma, Joe. Não. Calma. Desça primeiro. Ai, meu Deus do céu. Eu só preciso quebrar esse maldito chão. Vamos. Fica em cima do chão. E agora cai em cima dele. Boa. Por favor. Reza pra ninguém descer junto, senão isso vai dar um trabalhão. E agora o golpe quebra... Colunas. Eu botei golpe quebra costelas. Eu fiquei falando golpe quebra costelas no vídeo. E... Desculpa. Eu sou ruim com parte do corpo. Eu sempre confundo coluna com costelas. Sabe o que tem C no nome? Enfim. What the fuck? Tem um barril enorme ali com spins. Eu não sei se eu deveria ter medo daquilo. Porque ele tá parado, mas... Oh, gente. Esquece que o JC tá se mexendo. Ahn... O que que eu faço aqui exatamente? É... Eu só tô brincando. Eu sei o que fazer aqui. Eu tenho que derrotar esse... Essas carinhas da Gerold. E esperar pelo carinha com a... Espada. Com a espada não. Com a chave pra me dar... Eu não... Esse barril de fato não é um perigo. Pra ser sincero. Só se eu demorasse muito aqui, mas... É... Não se preocupe. Eu não vou demorar muito. Eu só vou... Dar um jeito nessa Gerold. Eu tô chamando eles de Gerold, mas... Eu prometo... No próximo episódio vir com um nome pra eles. Se é que eles realmente tem. Eu não me lembro do nome que dava pra eles. Minions? Nah. Enfim. Toma isso, cara. Ok. Agora sim. Chegaram os caras com a... Chave que eu preciso pegar. Bom. Como eu dizia... Como dá pra zerar esse jogo em meia hora... Eu vou tentar ser o mais rápido possível. O que pode... Causar que essa série tenha apenas... Eu chutaria 12 episódios. Não é um mau número. Eu... Eu... Oh, fuck. Calma. Muita firme de ouro. Não tô mais parada pra esse cara. Apenas... Deu fora daí. Uh, eu desverdi o novo das paradas dele. Enfim. 12 episódios eu acho que não é um número ruim pra essa série. Ela tem que ser rápida mesmo de qualquer jeito. Tem que voltar a focar em Persona. Mas eu espero que... Dois vídeos por dia não sejam ruins para vocês. Já que... Quer dizer... Ruins para quem... Está assistindo o vídeo de Fudio e Persona ao mesmo tempo. Afinal... Os vídeos de Fudio vão ser bem curtinhos. Então... É... Droga. Não consegui a tempo. Calma. Eu preciso... Chutar aquela bomba pra cima e pra direita. Eu vou primeiro quebrar a passagem da direita. Assim que eu... Der um jeito nesses caras. Ok. Eu também não sei se eu vou conseguir cortar alguma hora. Porque eu não paro de falar. Então mesmo se essa parte ficar repetitiva. Eu não vou estar percebendo. Porque eu vou estar falando... Pra caramba. Mas enfim... Vamos dar essa bomba pra lá. E agora... Slow. Beleza. Consegui quebrar aquilo ali. Deixa eu só... Ai meu Deus. Eles não param de aparecer. Realmente. Essa parte começou a ficar repetitiva. Mas... Agora está chegando ao fim. Então... Como eu não paro de falar. Eu não sei se vocês estão aqui pelo meu comentário. Provavelmente. Porque... Não sei se é tão legal assim de assistir um cara jogando um jogo de plataforma. E batendo o tempo todo. Só. É meio repetitivo. Como eu já disse. Mas... Se vocês estão gostando. Eu agradeço muito. Eu tento focar muito mais no meu comentário do que no gameplay. Eu acho que... Já deu pra perceber isso né. O meu gameplay não era de melhores. Mas... Ó. A minha culpa não é minha. Eu já disse que eu sou ruim pra caramba. Jão de plataforma. Agora... Eu só piquei pra cá. E... Vai aparecer uma linda donzela aqui. Pronto. Para ser... Executada. Com um golpe quebra colunas. Eu disse golpe. Mas não tem problema. Me dê essa chave aqui. Garota. E me dê. Esse é um Burrier também. Eu vou pegar esse daqui. Porque... Eu não sei se vocês perceberam. Mas eu tô com... Dez... Boomerangues e dez bombas comigo. Que vai ser bem útil na hora que... Fomos contra... O boss daqui. Então... É... Eu vou tentar fazer a mesma técnica que o cara... Ah... Shit. Vou ter que acertar esse daqui. Eu vou tentar fazer a mesma técnica que o cara do... Speedrun fez. Mas... Ele conseguia dar stunlock... Com o Boomerangue. Então... O boss simplesmente não conseguia se mexer. É claro que se eu conseguir fazer isso... Eu não vou abusar. Eu não vou dar explodir. Porque... As batalhas de VFJ ou contra os bosses... São muito legais. Até contra esses carinhas. Eu adoro os golpes e combos. Então... Eu não vou abusar de Explod pra deixar... Oh... Shit. Eu caí. Não vou usar Explod pra poder... Terminar as coisas mais rápido. E de um jeito mais fácil. Porque eu quero emoção nessa série. Pelo menos. Então... É... Só preciso... Chutar você daqui. Holy shit. Ele caiu. Meio. E agora... Blá 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 blá. Esses lasers não passam... Nem perto de mim. Se eu estiver na velocidade máxima. Eu não sei se no slow também passa, mas... É... Eu acho que passa. Não sei. Enfim. Eu tenho que aquecer essa bomba. Botar fogo nela com a minha velocidade aumentada. E agora... Esperar para poder dar o slow. Na hora que ela for explodir... Oh shit. Calma. Calma. Eu tô ansioso. Eu tô ansioso. Agora sim. Boa. Aqui, show. Vamos seguir. Décimo terceiro andar. Quer dizer. Trigésimo andar. A gente sobe dez andar. Esse prédio é enorme, né? Parece... A torre sem fim de Ragnarok. Cara, como sinto saudade de Ragnarok. E parece que temos mais uma vez. Uma cena dessas. Ou seja... Eu irei cortá-la. Ok. Isso só me poupou um minuto. Mas... Um minuto pra vocês já deve ser muito. Eu imagino que vocês tenham muitas coisas pra fazer no seu dia. Além de ficar ouvindo a minha voz irritante. Ah, droga. Eu sempre tenho dificuldade de descer com isso. É sério. E eu acabei de perceber. Eu acho que os inimigos ficam meio atordoados quando eu tô naquela posição. Acho que é legal demais pra eles. Na verdade, existe um golpe em Vildo Fujo. Que eu literalmente sou legal demais naquela posição. E eu dou dano em Vildo Fujo. E eu dou dano em todos naquela área. Você de novo. Na verdade, havia um X-Plot pra ele. Não sei se foi consertado na versão de PS2. Era a versão de Game Boy. Game Boy não. De Game Cube que tinha. Onde ele aparecia na esquerda. E você literalmente só dava um soco nele antes dele descer. E ele morria. Mas bom. Deixa eu acabar com esse cara aqui rapidinho. Pronto. A velocidade lenta. Ela é ridícula de roubada. Eu consigo dar muito dano nela. Ok. E com roubada eu digo. Eu acabo me atrapalhando nesses troços. Agora vamos lá. Ah, fuck. Vê. Eu não preciso de hambúrgueres. Eu não perdi nada de vida praticamente. Só um coração. Acho que vocês cheiram. O Speed Run está me ajudando bastante nessa série. Afinal. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do novo formato. Décimo. Quer dizer. Quadragésimo andar. Eu tenho dificuldade com números. Vocês já perceberam, né? Ok. Vamos lá. Aqui tudo que eu preciso fazer. Aqui é só mais enrolação. Eu só preciso derrotar de novo essa mocinha. E pegar de novo essa chave. Pra poder subir ali. E abrir aquela porta. Eu não sei. Eu acho que eles queriam encher linguiça. Nessa fase. Porque sinceramente. Cara, fase. É uma coisa que a gente nunca mais falou nos jogos. Uma fase. Eu acho. Eu não costumo falar isso. Mas enfim. Vamos pegar os powers ups. Porque agora. É hora do boss. E. Eu não sei quanto vocês mais. Aquele cara. Ele. Dá medo. Então eu vou comprar umas bumerangues e hambúrgueres. Só isso mesmo já tá bom. E. Vamos direto para ele. Vamos lá. Ok. Aqui tem essa bomba pra gente usar. Mas sinceramente. Não vamos precisar dela. Eu disse que a gente iria pra um caminho. Mais rápido. Então. Oh shit. Eu só preciso. De uma boa mira. E time. Oh fuck. Aqui calma. Agora vai. Agora vai. Ah. Meu Deus. Tá legal. Eu tenho um jeito melhor pra fazer isso. No ar mesmo. Nossa. Isso foi muito estiloso. Enfim. Oh shit. What? Oh meu Deus. Eu realmente tomei um susto com isso. Mas aí está ele. Com baixos FPS. Metau. Yo 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 yo. Yo yo yo. Yo man. What's up. What's up. What's up. What's up. What can I do for you kiddo? I guess you heard I rule the roost around here. Am I right? Am I right? Huh? Oh man. Don't flatter yourself. You're just another one of those old attractions in this movie land. What? Wait a minute. Jack. Man. You mean to tell me you knew this world was called movie land? Eu estou interessado. Ok, espetá-lo. Onde você está? Hum? Eu estou surpreso que eu conheço um punk como você, de que o mundo realmente sabe sobre o nosso plano. Isso não importa! Isso não vai importar qualquer forma depois que eu estou terminando com você. Você entende? Então, o que é com o fio de guarda na sua armada? Você acha que você é um tipo de regalão ou algo? Hehehehe, legal, hein? Eu estou aqui para avenir Capitão Blue. Só me chamar... Sim... Eu ainda não tenho um bom nome. Você conhece quem eu sou? Você conhece quem eu sou? Eu sou o que colocou aquela estrela em Capitão Blue. E você vai ter sorte de conseguir o que você gosta, rapaz! Eu acho que ele é muito forte pra caramba! Bruto! Não usa o cérebro pra nada! Mas ele é muito forte! E cara... Eu acho que é justamente por isso que eu gosto de Vitor Fujou! É muito clássico! Muito estereotipado! Claro que na época não era estereótipo isso! Era... Procriação! Era clássico! Mas bom... Acho que podemos fazer uma comparação com o Boku no Hero, na verdade! Como... Algo clássico! E... Já... Muito bem usado! Se for bem feito! Ou bem utilizado! Pode fazer sucesso! Então... Algo bom! Nunca fica velho! Por mais que Vitor Fujou não seja dessa época! Ele ainda está um ótimo jogo! Porque... A temática dele em si! Eu não sei! Cara! Eu adoro super-heróis! Vitor Fujou tem tudo que... Um bom filme de super-heróis precisa! Muitos vilões! E... Umas posições super-legais! Oxi! Ok! Essa foi por pouco! John Davison, você é perigoso! Eu vou tentar te counterar! Como eu disse! Droga! Calma! Eu preciso de espaço! E de tempo! Oxi! Ah! Droga! E agora eu só perdi meu coração! Tô ótimo! Agora uma boa hora! Ouuu! Eu não acredito que eu devia ir disso na posição do Boomerang! Agora só... Eu não sei como que eu vou fazer o stunlock como aquele cara do... Do... Que o Speedrun fez! Mas... Ah... Ele fazer alguma coisa com... O seu de low mode! Que eu não sei o que que é! O John Davison sempre imagine que não conseguia se mover! Esse é um fato! Bom! Ele tá parado aqui agora porque ele tá esperando o machado dele voltar! Não porque eu dei stunlock nele! Mas... Bom! Já ganhei bastante tempo com isso! Agora... Sem brincadeiras! Droga! Eu tenho que desviar desse próprio próximo golpe! Um! Ok! Tô bem! Agora... Eu não sei! Mas... Eu sinto que ativar a velocidade rápida... Oh! Shit! Eu sinto que ativar a velocidade rápida me faz apagar o fogo! Quando eu tô correndo! Faz sentido! E eu acho que o jogo realmente pensa nessa mecânica! Enfim! Se estiver errado vai ser uma vergonha ter pensado nisso! Ah... Eu tô tentando tacar essa bomba em você! Cara! Eu não sei se vai dar certo! Acho... É... Não vai dar certo, né? Por favor! Me dê essa chance! Droga! Ok! Estamos bem! Agora sim! Eu acho que é uma boa oportunidade! Será que eu vou conseguir estourar nele? Por favor! Vai até lá a bombinha! Vai! Vai! Ah! Droga! Eu sou muito ruim! Enfim! Toma isso! Caramba! A gente perdeu muita vida já! Eu não tinha percebido isso! Ok! Calma! Por favor! O bumerang volta nele! Acerta ele! Boa! Isso deu muito dano! Acho que na verdade o Staloc não era necessário o Slow Mode demais pra dar bastante dano! E agora... John Davidson! Chegou a SUA HORA! Toma o golpe e quebra a coluna! Nossa! Eu adoro esse golpe! Enfim! É o SEU FIM! John Davidson! O HULK está indo para uma casa grande! HULK DAVISON! Mas no blueprint que tinha caído em suas mãos foi a apresentação do mais terrível de planos! O JADRES! 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 Obrigado.